E aí, isso não é brincadeira que faça, foi o que chamo. Ô Bernardo, vem pra cá. Sim, eu tô com meu pai. Vem aqui, Bernardo. Eu tô com meu pai, meu irmão. Tá com meu pai, né? Tô com meu pai aqui, ó. Que é nóis, vagabundo. Vem cá, me dá a mão.